Olá, borua boiê! Tudo bem? Sou a Yá Nifai Fariké do templo de Mocinho Pelebuibom, certo? Hoje a Yá vai estar aqui respondendo uma pergunta que foi feita aqui no canal do Youtube, tá? A respeito de ritual de Itefá. Bom, fizeram a seguinte pergunta, Yá, como se é um ritual de Itefá? Gente, dentro do culto de Ifá existem os dois rituais. Existe o Itefá, que é apenas a sacralização dos riquinhos. Não é iniciação nenhuma. As pessoas se iludem com Ixefá e já acham que está dentro do culto arrasando. Nada a ver. Fazer Ixefá é sacralizar os seus riquinhos, você receber o seu ojubó e você começa a aprender a fazer Ossé e aprender a cultuar e conhecer quem é Ifá Urumilá. Apenas isso. Quando você passa a fazer o Itefá, que vai entrar no Ibodu, Itelodu, já são outros rituais que sempre a Yá aconselha que você junte o seu dinheiro e vá fazer fora do Brasil. Sim, dentro da Nigéria. Tá? Esse é... Como é que eu posso explicar? Essa é a minha opinião. Que você que está entrando agora, adentrando para a cultura aborigine africana, junte o seu dinheiro, vá à África, vá à Nigéria e faça o seu ritual de Itelodu, Ibodu e Tefá lá. Itefá ainda se faz no Brasil, como eu faço Itefá para as pessoas. Mas eu aconselho que você junte o seu dinheiro e vá à África e faça lá. Por quê? Porque lá dentro da Nigéria, você vai ser recebido por grandes famílias de nomes, tá? Não só a minha que é Lebuibon, como várias outras tem dentro da Nigéria de nomes e de pessoas de caráter, né? Que é o Iua Pelé e Respeito, que vão saber dominar o seu ritual, tá? Não adianta você pagar 15 mil reais aqui no Brasil, aonde apenas um sacerdote, um oluô, né? Vai estar fazendo o seu ritual e o resto tudo brasileiro e tudo homó e fá, aprendiz. Pois é, aonde não vai estar realmente competente para poder estar participando do teu ritual. Porque são muitos portais a abrir e muitos portais a fechar. Então, só quem sabe fazer isso são o pessoal que está na Nigéria. E relembrando, como a Iafo sempre falou em outro vídeo, mesmo sendo nigeriano e passando por ritual de Itefá, não são todos esses que têm o título de fazer Itefá em ninguém, tá? Só os escolhidos por Ifá. Então, pode existir inúmeros babalaô, mas vai ter sempre aquele babalaô, aquele oluô, aquele arabá que comanda tudo e que são os escolhidos para fazer o ritual em alguém. Então, não se iludam porque é preto, porque é negro, maravilhoso, que ama essa cor. Só amo estar na terra deles, mas não se iludam com isso. Por quê? Porque foi nigeriano, colocou uma volta de Itefá, um elequé no pescoço, já poder fazer ritual em outras pessoas. Não é assim, tá? Até o muçulmano viaja da Nigéria para cá, coloca uma volta de Itefá no pescoço e se diz um babalaô. Então, tem que se procurar família e raiz e essência, tá bom? Beijinho. E para descobrir como é o ritual só passando por aí. Axé e Reu!